Olá pessoal do TalkNage, aqui é a Vânia Guilz e eu estou aqui com o cantor Léo Pires, tudo bem? Hoje você está aqui, cantor Léo Pires, Dream, arquitetando sonhos. Isso aí, cara, primeiramente um prazer imenso estar aqui no TalkNage, brigadão pelo espaço, pelo carinho. Cara, hoje estamos aqui na feira, né, que a gente fez do limão uma limonada, né, a gente acabou cancelando outro evento. Falaram, cara, não pode deixar de fazer acontecer o evento, nem que seja muitas pessoas se deslocaram de longe, de outras partes do país, para vir até Goiânia. Acabou cancelando de última hora e falou assim, cara, vamos criar o evento, vamos fazer acontecer. E dessa limonada estamos aqui nos conectando, fazendo entrevista e está incrível, né? Fala um pouquinho do projeto seu, esse projeto novo com a Dream, como que está sendo para você? Como que foi a chegada sua na Dream? Cara, a Dream foi criada através de um sonho, né, um sonho meu, junto com o meu empresário. A gente falou assim, cara, vamos criar a Dream, que além de realizar, pôr em prática o sonho de muita galera, não só da música sertaneja, mas jogadores de futebol, de outros nichos também, a gente criou a Dream com esse intuito. E em junho, agora a gente acabou de gravar o nosso DVD, né, que foi o meu primeiro DVD em carreira solo, tive 11 anos de dupla sertaneja, e agora faz dois anos que estou em carreira solo. Tive o honro de gravar esse DVD em parceria com a Dream, que chama Essencial. Contou com a presença de grandes artistas, que eu sou fã, Nayara Zevedo, Icara Gilmar, Thierry. Então, cara, estou vivendo um momento, assim, mágico, sabe? Estou sem acreditar, estou sonhando. Então, realmente, é um sonho. Fala pra gente como é que as pessoas vão lá te achar na rede social, como é que está seu arroba? É só procurar Oficial Léo Pires no Instagram, no Spotify, no YouTube. Oficial Léo Pires, vai ser um prazer receber vocês lá. Léo, obrigada. Vocês curtam, compartilhem, comentam o nosso conteúdo do Léo aqui, né, e depois comentam lá o que vocês acharam do DVD dele. Eu que agradeço. Obrigadão pelo espaço, pelo carinho. Tamo junto, pessoal do Alpinejo, tamo junto. Cara, brigadão. Obrigada, gratidão.